Porque a deputada e presidente do Partido dos Trabalhadores, Glaze Hoffman, usou as redes sociais para se solidarizar com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, que, segundo ela, é alvo de preconceitos como machismo e misoginia. Glaze não citou nenhum caso específico, mas escreveu o seguinte, abre aspas, Minha solidariedade à companheira Janja, que tem sido atacada nas redes da extrema-direita e por oportunistas, siga enfrentando os preconceitos, o machismo e a misoginia dessa gente que não suporta ver uma mulher atuando para transformar o país e melhorar a vida das pessoas. Estamos juntas, escreveu então a presidente do PT. Vamos trazer esse assunto para cá, Pedro? Por que esse posicionamento nesse momento, mas mais do que por que, ou se tem um caso ali específico, mostra o incômodo do Partido dos Trabalhadores e da presidente, que é uma mulher, com o que está acontecendo com a primeira-dama nas redes sociais? A oposição tem criticado muito a atuação da Janja nessa catástrofe do Rio Grande do Sul. Ela teve um papel muito importante, ela foi várias vezes para o Estado, atuou ali com uma agenda própria, levou donativos para cidades atingidas, mas algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram que Janja teria feito ali uma misancene com os cachorrinhos que teriam sido encontrados nas casas atingidas, uma cena que aparentemente teria sido montada. A gente nunca sabe se isso é uma imagem real ou se houve algum tipo de edição nas redes sociais. O fato é que a Janja adotou uma agenda própria no Rio Grande do Sul, tem ido bastante ali a região, tem feito uma atuação importante. O que há de incômodo em relação à atuação da Janja, e a gente até já debateu isso aqui no Arena, é que ela não tem um cargo determinado. Então, ela age multidisciplinarmente. Então, muitas vezes, ela acaba ultrapassando ou passando por cima da prerrogativa de alguns ministros específicos. Porque o Brasil não permite que a primeira-dama tenha um gabinete remunerado com a sua própria equipe, e circunscreve um pouco, delimita um pouco, ou mesmo limita a atuação da primeira-dama. E com isso, a Janja acaba recebendo missões do presidente Lula, que colocam ela à frente e acima de determinados ministros. Como não há exatamente uma linha que define qual é a atuação da Janja, muitas pessoas acabam interpretando que ela estaria ultrapassando as prerrogativas que seriam as adequadas. São críticas que são feitas, inclusive, internamente, o que pode ser considerado até fogo amigo. Mas muito explorado isso, claro, nas redes sociais pelos adversários da primeira-dama. O que eu acredito é que não dá para sempre colocar qualquer crítica que for feita à Janja na conta da extrema-direita, do machismo ou da misoginia. Porque existem críticas, claro, que costeiam o alambrado do machismo e da misoginia, ou que mesmo são misóginas e machistas. Mas outras não, porque eu acho também que é legítimo que as pessoas, às vezes, se incomodem um pouco com a atuação da primeira-dama, quando ela está agindo em um determinado setor que tem uma outra pessoa designada para cumprir determinada missão. Ela já esteve à frente de comissões ali, de ministros do governo Lula em outros momentos, em que ela estava como porta-voz do governo e não ministros que estavam lá e tinham a prerrogativa de ocupar essa pasta. Então, é assim que tem que separar um pouco o que é realmente machismo, o que é misoginia e o que é uma crítica absolutamente legítima. Ou talvez seja um incômodo por uma função que não tenha ali uma definição muito certa. Qual que é o papel da primeira-dama? O que faz exatamente a esposa do presidente da república? E o que faz exatamente a esposa do presidente da república, nesse caso, seria uma atribuição dentro daqueles moldes que a gente está acostumado, como uma atribuição de uma primeira-dama. Por exemplo, esse amparo às famílias, às pessoas atingidas no Rio Grande do Sul, seria uma das atribuições exatamente da primeira-dama, historicamente falando. O grande problema, o que centraliza ali as críticas à Janja é exatamente essa sobreposição de trabalhos ali, que ela mostra muitas vezes, como mostrou em outras ocasiões. É, vamos ver o que vai acontecer a partir desse novo posicionamento e essa nova forma de trabalho, que é uma forma diferente de trabalho de outras primeiras-damas.